O que é isso? Vem pra cá, já chamei. Manta o rei. Prazer também. Vai lá. Tira o nariz da frente aí. Vai lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Oh, meu velho, foi de prazo. Tira o oi, parado oi, parado oi. Parabéns. Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa casa querida Muita felicidade, muitos anos de vida Com quem será? Com quem será? Com quem será que a municípia vai casar? Vai depender, vai depender Vai depender que o franco não vai deixar A papa vela, minha vela A papa vela, minha vela Sete, sete anos de casal com a dúvida Apaga a catarina Agora é a visa, vai Agora é os parabéns do Otávio Do Gatão E dos aniversariantes do mês Minha tia Deusmeira e meu irmão Hélio E a Daniela E a Catarina Afaga a catarina Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva圍, viva Rowena. Viva Can intentional, viva Rogério, viva Moreira. Viva橋 Torneres. Viva Famiguetana. Seu nome é Tamp cancel! Viva Galega! Vivo Éder. Viva Gelovan. Aplausos Aplausos athe Não れた a É HD? Mãe, dá um sorriso! Sorriso e você está na recol! Sorriso e você está na recol! Sorriso e você está na recol! Mãe, dá um sorriso! Não, porra! E o que é isso? E essas vermelhas é o quê? Essas vermelhas é o quê? Essas vermelhas é o quê? É o pessoal do ponto! É o pessoal do ponto! É a detecção que o pessoal tem, é? Vê se eu sou filho! Vamos lá! É... Eu consigo pegar ela! Olha aqui, Duri! Ih, queimou! Caraca! Vamos ver se eu dou a sorte do Botafogo! É o Botafoguense! Está no jogo! Vamos ver se eu dou a sorte para vocês! Aham! Eu estou soltinho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vou alivô! Tato! 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 Pasque chlai Foque souuu! Boa! Asiçou!